Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Um certo dia um mineirinho viu chorando na estrada um grande homem fazendeiro Já fazia muitas horas que o cavalo e a carroça estavam dentro do atoleiro Clavou por Santa Maria, Santa Marta e Luzia e também a São José O mineirinho olhou pra ele e disse com sabedoria Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Esse mesmo mineirinho foi na igreja lá da Penha para ver como é que é Viu subindo de joelho um homem todo ensanguentado dizendo que tinha fé O mineirinho olhou pra ele e disse com sabedoria É melhor subir de pé Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Existem muitas pessoas que por fora estão sorrindo mas por dentro estão chorando Ele vive de aparência, sua vida é uma falência, tudo está se acabando Ele às vezes nem tem ovo mas diz pra todo mundo que ele só come filé Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Deixa de ser bobo e aceite hoje a Jesus de Nazaré Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer Você tá sofrendo porque quer